A Lu tá perguntando, como tirar uma foto que chame a atenção? Então, uma foto que chama a atenção dos teus bichinhos e das tuas bonecas, das tuas peças em geral, é uma foto que não simplesmente apresenta um produto. Porque tu sabe, se tu me acompanha, que amigurumi não é brinquedo. Amigurumi não é simplesmente uma peça. A gente não vende amigurumi, a gente vende memórias, a gente vende significação, a gente vende conexão. E se tu faz uma foto que simplesmente mostra uma peça, aí não é o que vai chamar a atenção de verdade. Tu tem que trazer a personalidade daquele bichinho, daquela boneca. Se for uma peça, por exemplo, um morango, tu tem que trazer as possibilidades, tu tem que trazer pra perto da pessoa que tá assistindo, que tá sendo exposta àquela foto, tá? Tem técnicas, sim, pra fazer fotos que chamem mais atenção e não precisa de apetrechos criar cenários. Óbvio que se tu quiser, o cenário enriquece, sim, o ambiente. Ambienta, né? A foto, a peça em si. Mas não é necessário tu ter um ambiente pra tu ter uma foto que chame a atenção. É trazer a personalidade do bichinho e da boneca à tona com a foto que tu tá fazendo. Exceção de fotos mesmo, como se estivesse fazendo no fotógrafo de modelo, tá? Lá no nosso grupo secreto das alunas amadas Amigurumi Sem Segredos tem uma guia completa em que eu compartilhei com as minhas alunas os vídeos que eu uso como referência pra extrair ao máximo a personalidade dos bichinhos e das bonecas pra trazer eles à vida, né? Porque tu vê ali, pelo menos pelo que vocês me contam e é o que eu busco no meu feed, tu tem fotos com personalidade. Tu vê a Bia mocinha, tu vê a atitude nela. A Nina bailarina, tu vê que ela tem graciosidade tá ali se arrumando, se preparando pra aquele momento que ela tanto gosta que é dançar e rodopiar. A Camila sonhadora, ela passa esse sentimento de estar realmente sonhando. Então, isso é o que chama a atenção nas fotos. Tu trazer a personalidade do bichinho e da boneca assim como se busca nas fotos de modelos, né? Aquelas fotos que chamam tanta atenção de newborn as fotos de 15 anos, fotos de gestante porque ela tem sentimento por trás tem a personalidade daquela pessoa. Essa é a maior forma de tu fazer as tuas fotos chamarem atenção é dar vida pras tuas peças. Tchau. 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 Tchau.